O que é a Igreja? É culto ou é stand-up? Será que a Igreja, alguns púlpitos viraram parquinho? Nesse calor que faz do Rio de Janeiro uma piscina na Igreja? Seria uma excelente ideia. Mas, gente, não dá para acreditar que esse povo arrasta a multidão. E outra, ela tem uma pessoa nas costas, gente, agarrada nela. E ela manda mesmo, mergulha. É. No mínimo, ela estava ouvindo aquele corinho. Mergulha nessas águas, dessas águas te envolver. O varão do movimento quer movimentar você. As águas vão se agitar, pois o varão do movimento acabou de chegar. Você está pensando que não ia ser aí dos corinhos também, não? Gente, eu estou rindo de nervoso. Como é que uma pessoa faz isso, gente? Não, agora eu quero saber de você. Se o teu pastor colocasse uma piscina na frente do púlpito e fizesse uma campanha, e no meio da campanha você visse o seu pastor mergulhando, na campanha de Namã, nos sete mergulhos, vai ser muito forte. Prepare o seu copo com água. Não. Se prepare para mergulhar na piscina. Copo com água é fichinha, irmão. É piscina dessa vez. Aí as pessoas perguntam assim, mas Paulo, está na Bíblia o que ela está fazendo? Não. Você não pode usar uma referência única para fazer daquilo algo repetitivo. Depois que Namã foi curado da lepra no rio, quem mais mergulhou e foi curado? Quem mais recebeu a orientação de fazer sete mergulhos? Quem mais deu sete voltas diante de muros para conquistar as cidades? Você entende o número sete na Bíblia? Você estuda a guimátria? Conhece um pouco de Kabbalah? Coisa que os judeus gostam de trabalhar? Para saber, no valor numérico de cada letra, dentro dos seus cálculos, o que eles podem prever para o futuro? Você conhece de simbologia bíblica? Só que a turma pega uma coisa e coloca nos nossos dias e acredita que aquilo ali é uma doutrina fiel e bíblica. E não é. Não sou muito a favor de algumas campanhas, não. A melhor coisa que a gente pode fazer é orar, se prostar diante do Senhor em humilhação, em jejum. Falando de Bíblia, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 14. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isso, que ignore. 39. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. E aí a pergunta é, onde está a ordem desse culto e a decência? Lembra o que eu falei no começo? Se é púlpito ou é picadeiro? É culto ou é stand-up? É igreja ou é circo? Você sabe discernir o ambiente que você está entrando e andando? Ô, gente, pelo amor de Deus, a gente precisa levar Deus mais a sério. O povo não tem... Ah, o vídeo é velho, pastor. Sim, mas entra no canal aqui, na galeria das bizarrices que acontece na igreja. Que vai desde jogar farinha na cabeça, pegar uma espada e rodar no meio da igreja, ficar com o cajado na mão, todo colorido e tcheng, 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 e fazer uma coisa dessa. Não, eu estou representando o povo e assim como o Naman fez, eu também vou fazer, eu vou mergulhar e os meus problemas ficarão nessa água. E por que você continua doente? Por que você continua com a sua família problemática? Por que você continua com a sua empresa quase que falindo? Empurrando com a barriga? Por que você continua com alguns problemas que eles nunca tiveram sanados? Você vai atrás desse povo. Você fica aí correndo atrás de profecia, de atos proféticos. Vai. Vai dando dinheiro para essa turma. Eles vão enriquecendo e você empobrecendo. Vai. Vai. Fica dando moral para essa gente que não está nem aí para você. se o milagre vai acontecer com você ou não. Porque o maior interesse deles não é que você conheça a Bíblia. O maior interesse deles é que você os enriqueça. De boa, gente. Nem toda placa dizendo que ali há uma igreja é uma igreja de verdade. Uma igreja comprometida com as Sagradas Escrituras. faz isso, não. Mas o problema dessa turminha é que eles vão dizer assim, não, Deus falou comigo. Eu duvido que Deus fale com eles algo contraditório ao que ele já deixou na palavra. Vamos conversar? O que você acha disso? Podemos colocar uma piscina? Podemos fazer esses atos proféticos? Podemos tocar chofar na igreja? Podemos dizer que a água veio de Israel? Quer azeite da Terra Santa e jogar em cima do povo? Gente, Deus tenha misericórdia de nós. Que o Espírito Santo nos esclareça e nos ilumine. E que nos livre dessas mazelas que mais trazem confusão que esclarecimento bíblico. Muito obrigado aos meus amigos e irmãos e seguidores que já vim me enviando esse vídeo já há algum tempo. E hoje eu estou tendo a oportunidade de responder aqui. Você pode fazer como os nossos irmãos que nos enviaram esse vídeo através do direct do Instagram. e do WhatsApp. Você pode aqui conversar com a gente. Lá no Instagram, arroba falando de Bíblia oficial. E pelo WhatsApp, é o 21-99-052-1727. 21 do Rio de Janeiro, 99-052-1727. Esse é o telefone, que é o WhatsApp, que você pode também enviar uma pauta, um vídeo pergunta. E aqui nós vamos confeccionar um vídeo para podermos conversar aqui sobre um determinado assunto falando de Bíblia. e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.